O que o povo quer, o que o povo precisa É de uma festa soar a camisa O que o povo quer, o que o povo precisa É de uma festa e tirar a camisa Aqui é dia de festa Aqui ninguém vai parar Estes são os quatro menes Que te põem a delirar É dia de festa e é É dia de vir dançar Hoje há festa aqui na aldeia Escolhe já o teu mar Porque para a festa ser boa Tem de haver um bailarico Dá para todos dançar Seja pobre ou seja rico O que o povo quer, o que o povo precisa É de uma festa soar a camisa O que o povo quer, o que o povo precisa É de uma festa e tirar a camisa O que o povo quer, o que o povo precisa É de uma festa soar a camisa O que o povo quer, o que o povo precisa É numa festa e tirar a camisa A Maria com o Manel A Rosinha com o qualquer Aqui a festa é boa Até sobra muita mulher Mas aqui sozinho eu estou Pronto pra poder soar Vem minha mãe e a mulherada Quero escolher o meu pai O que o povo quer, o que o povo precisa É numa festa a soar a camisa O que o povo quer, o que o povo precisa É numa festa e tirar a camisa O que o povo quer, o que o povo precisa É numa festa a soar a camisa O que o povo quer, o que o povo precisa É numa festa e tirar a camisa O que o povo quer, o que o povo precisa É numa festa a soar a camisa O que o povo quer, o que o povo precisa É numa festa e tirar a camisa O que o povo quer, o que o povo precisa É numa festa a soar a camisa O que o povo quer, o que o povo precisa É numa festa e tirar a camisa O que o povo quer, o que o povo precisa É numa festa a soar a camisa O que o povo quer, o que o povo precisa